Vídeo aqui do canal e hoje galera, nós iremos jogar Tower of Hell galera, junto com o Nicolas e com a Clara Isso mesmo galera, estamos aqui de volta no Tower of Hell, esse jogo é muito da hora Pra postar mais um vídeo pra vocês Galera, deixa o like, deixa o like, se inscreve no canal e roda a vinheta E depois da intro galera, então vamos começar Bora pro vídeo gente, vamos lá, vem Tá galera, tá começando aqui Vai acabar o tempo Vixi galera Tá carregando, ó o Murilo chegando galera, acho que ele vai vir falar alguma coisa pra vocês né Né amor Ah não, dessa vez ele não veio O Miguel tu vai postar hoje Fala assim O Nicolas tá me chamando Oi Nicolas Fala um vídeo longo hoje Oi Nicolas Tá Por que tu só faz vídeos pequenos Não sei Não sei, eu quero fazer esse longo Tá Tá galera, vamos fazer esse vídeo bem longo galera Não se incomodem com isso galera É por causa que meu Roblox ele tá meio bugado, daí tá mostrando as configurações Então É Entendam Galera, a série nova ela vai começar amanhã ou até depois de amanhã Se amanhã se amanhã não der certo e amanhã não der certo e amanhã é um dia muito corrido, daí não vai dar pra ser amanhã, vai ter que ser depois Ah galera, vocês esperam, não sei o que vocês esperam, não sei o que vocês esperaram pra série lançar esse tempo todo Miguel, eu vou ver teu, eu ouvi teu canal Eu ouvi teu canal Eu ouvi teu canal Eu ouvi teu canal, acho que ela fala isso Tá Tá galera, esse vídeo aqui ele vai ser bem longo De uns 20 minutos ou 30 Uns 20 ou 30 minutos galera E eu Tá galera Hoje Esse vídeo eu tô falando sério, vai ser muito longo galera Nossa, a primeira fase já tava difícil, mas pô, o Nicolas tava assim É Eu sei, você jogou Dovô, né Você jogou dovô, né É, eu joguei É galera, se vocês não viram meu vídeo dovô Dovô, tá aí É o É o Penúltimo vídeo lançado do canal Galera Por causa que eu lancei ele on Tem o Último vídeo Foi hoje que eu Lancei jogando com ela Com a Clara também De novo Nossa galera Antes o server só tava com 3 pessoas Daí o Nicolas entrou pra gente gravar E Daí galera Entrou um monte de gente Deve ser tudo meu amigo Ou Ou é o O jogo mesmo que tá escolhendo Que você tá bravo com Eu vou pedir escudo Compre escudo Please Compre escudo Por favor Compre escudo Por favor Nossa, o cara Ele gosta de ralo Eu acho Vamos pro vídeo Ela deve tá gravando Também Porque ela tem um canal Tá galera Escreve aí Ajuda nós Queremos bater a meta de De 20 inscritos É muito pertinho Deixa eu ver quanto é que falta Aqui eu tô com 16 inscritos Né No momento que eu tô gravando esse vídeo Eu tô com 16 Faltam 16 17 18 19 20 Galera Faltou 4 inscritos Galera Eu vou fazer um vídeo de especial Que vocês vão gostar muito Muito mesmo Eu tava há muito tempo Pensando numa ideia muito boa Que vocês iam gostar muito Pra poder fazer o nosso especial Nossa galera Muito difícil Eu vou comprar uma mola Tá Vamos lá galera Toda vez ela acha que os meus vídeos É de um segundo Vai pro Logo Vai pro Logo Vai pro Logo Vai pro Logo Tá Vamos lá galera Tá facinho Primeiro É só É difícil Amém Tu ainda está gravando Vou falar pra ele Sim Sim Eu estou gravando sim Galera A menina Estava no último Você é meu pai Não é brincadeira ainda Verdade Nossa galera Achei muito engraçado Que ela tava no último Ela caiu Nossa Eu achei muito engraçado Galera Morri de rir Eu não sei se foi no último vídeo Mas eu Por causa que hoje Eu e o Nicolas A gente tava jogando O Tauro Fihel Daí eu era Eu não sei se o Nicolas Tava junto Né É Eu acho que hoje Ele não jogou Tauro Fihel Porque tinha uma menina Eu não sei com o que Que eu tava jogando Mas eu tava jogando Com algum amigo meu Daí cara Tinha uma menina Que ela caiu Da última fase Na escada Sabe Aquela escada lá Que subia Eu não sei se isso faz muito tempo Mas eu acho que faz um pouco Você vai ter futuro Meu amigo Você vai ter futuro Meu amigo Galera Como vocês acham Que eu posso fazer a série Por causa que tem amigos meus Que querem participar da série Mas só que eles não gostam De mostrar o rosto Então o que que eu faço Mas eles topam Mostrar o rosto na série Mas não dá pra gente ir Pro caso desse coronavírus Então o que que eu faço galera Comenta aí O que que eu posso fazer Também comenta tu Nicolas A gente já falou no privado Que pode Que pode ser Vários meios Mas a gente não sabe Qual que pode ser Eu também já falei Com a Emily Que ela também não sabe Qual que pode ser E então galera O que que a gente pode fazer Eu falei Eu perguntei pra Emily E pro Nicolas Primeiro eu perguntei Pro Nicolas E depois eu perguntei Pra Emily Quem tem Discord Daí A Emily Ela falou aqui O Discord Ela Ele instalou Instalou vírus Em vez de instalar o Discord Quando ela instalou o Discord Instalou vírus No celular dela Celular não Eu não sei Se ela joga no computador É no celular dela Por causa que ela não joga Pelo Ela joga pelo computador Mas só que ela usa O celular dela também Né Eu acho que ela E ela tem a conta salva dela No celular Eu acho Eu acho Porque hoje em dia Quem não tem celular Daí Eu tô brincando Tá E não existe Não existe Eu tô brincando galera Também tem muita gente Que não tem celular Eu conheço Eu conheço Algumas pessoas Que não usam Muito celular Mas tem Não vou citar Mas eu Mas eu conheço E são muitas Play Caio Play 4 Nossa Por que que o negócio Não quer me pegar Por que E vai Não quero cair daqui não Tá Eu vou ficar aqui Oinho Nicolás Oinho 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 Um porquinho Oinho Oinho Aqui ó Ui quanto tempo Minha amiga Galera Galera Bastante Dois por dia Dois por dia Três por dias Quanto vocês quiserem Mas não pode ser Mais de cinco Cinco ao máximo De vídeos Porque depois Eu tenho que estudar Galera Eu vou fazer um vídeo José E o que José o que O nome da menina Ali embaixo José E o que José E 280 KG KG Eu acho que é assim né Nome estranho Tá Memória Tudo bem Por causa das configurações Do Roblox Que apareceu aqui Eu fui mudar o som Do meu Roblox E fui deixar No zero Pra vocês não ouvirem Nenhum barulho E não E não atrapalhar vocês Que minha mãe e meu pai Tão assistindo séries Na TV Então Eu fui deixar Aqui galera Eu vou tirar O volume do meu Roblox O volume do meu celular Já Do Meu celular já tá no zero E Mas o Roblox Ainda tava no máximo Então Então tudo bem Então não vai mais Atrapalhar vocês Galera Tá galera Não sei se vai dar Pra eu fazer hoje Vídeo de Vinte e trinta minutos É Acho que não vai dar Muito não Isso galera Finalmente eu consegui passar Da primeira Nossa Primeira já tava difícil Imagina o resto Deve ser por causa Que tá bugado Do 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 vídeo Do vídeo Ele deve estar atrapalhando Um pouco O negócio aqui Ai meu Deus Com essa bugadice Meu Deus do céu Acho que vai ficando cada vez mais lento Ou não Eu não sei Ou cada vez mais rápido E pra mim aqui já tá um pouco mais lento Ai Olha meu pai Vídeo do Do grande Do grande Do grande Mas eu falo grande Tudo bem né galera Vocês não se incomodam Se você se incomodar Assim eu paro Mas eu te falo grande De grande Eu falava grande Normal assim mesmo Tá galera Com esse negócio Vai chegar Eu não vou sair Ah não Tá agora Vamos ver lá galera Como que passa Essa porcaria aqui Como que passa Esse negócio Olha o cara voando ali Deve ser por causa Que o negócio Que a rotação do jogo É diferente Isso acontece Bastante comigo Eu já vi Um amigo Eu denunciei ele Mas só que A conta dele O Roblox Viu que Ele não Ele não tinha feito nada Daí eu fiquei Daí eu fiquei Daí eu fiquei Daí eu fiquei Meio triste Por causa que eu achei Que ele tava voando Que eu não entendi Que a rotação do jogo Às vezes podia ser diferente Então Então né Eu denunciei ele Tá galera Eu acho que Esse vídeo foi Esse foi o vídeo de hoje Galera Ele não foi tão grande Quanto eu esperava Que ele ia ser Mas obrigado por assistir Deixa o seu like Se inscreve no canal E falou E falou